Olá Eles estão tudo esquemados Nossa inteligência confirmou alguns rumores perturbadores Oberon ainda estava vivo Ele não estava no helicóptero que vocês abateram na China Acreditamos que ele está aqui Ajudando-nos preparativos para a invasão Se encontrarem com esse maldito Cheque point, desacordação e disposição concluídas Esse é o tempo de controle de lançamento de mísseis da Black Bulls. Faça os dados dos servidores e faça o upload do vírus no sistema deles. É aqui. Abra caminho até o servidor e faça o upload do vírus. Não pensei que não fosse funcionário. Obrigado. Bom trabalho, equipe. Eles não vão lançar mais mísseis daqui. Prepare-se para sair. Terminamos aqui. Munição saúde e proteção restaurada. Companheiros ressuscitados. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? O que é a munição? O que é isso? 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 Vem suas posições. O helicóptero está vindo. 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 O UFO sabe não quanto não é abrigado. O helicóptero está vindo. Eu estou pronto ao seu comando. Cheque point, restauração e restrução concluídas. Temos veículo a caminho de imprimir-me! Vamos lá, vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí